A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 8 versículos 27 a 33 Naquele tempo Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de três dias. E dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou, se olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo, Vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus e sim como os homens. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Nosso Senhor faz a sua pesquisa de opinião Para verificar o que as pessoas e mais do que tudo os discípulos Pensavam a seu respeito As respostas são variadas E mesmo sendo cristãos É possível que muitas vezes nós projetemos sobre Jesus Algo que ele não é e não pretende ser Quando alguém pensa que Jesus é um mestre ao lado de outros mestres Quando a gente encontra, como já me ocorreu Encontrar livros assim De vidas De pessoas importantes da história E Jesus Cristo colocado ao lado de outras personalidades Nós todos sabemos muito bem Que ele não pode ser equiparado com qualquer outra personalidade da história Não pode ser comparado com Fundadores de religiões e de grupos Ter esta convicção no nosso coração Não significa desprezar Aquilo que as outras pessoas acreditam Mas Asegurar-nos de que nós Fizemos uma opção Por convicção muito clara De que não existe outra possibilidade Para a nossa vida Senão o segmento estrito Sério, dedicado De nosso Senhor Jesus Cristo Não dá para pensar de outra forma Não dá para Fazer uma espécie de combinação Com a qual Nós viríamos a ajeitar a nossa consciência E a nossa vida Não Toda a nossa caminhada tem que ser Com essa certeza Jesus Cristo é o Messias Jesus Cristo é Filho de Deus Ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo Ele é Senhor Viver a palavra no dia de hoje É renovar e reforçar A nossa fé cristã É palavra de vida eterna